Está vendo o pessoal lá embaixo ainda, mas a gente vai dar início aos trabalhos. A gente tem aqui hoje um grupo de pessoas que sempre aqui de manhã, quando o auditório estava cheio, e no final a gente se surpreendeu com o resultado. Pessoas falando e fazendo coisas que a gente nem imaginava que eles conseguiriam fazer. Eles teriam uma aptidão para isso e de manhã foi um espetáculo. Eu acho que a noite, no começo vocês vão ficar um pouco torrendo assim, sem entender, mas no final vocês vão entender o que está acontecendo e eu tenho certeza que vocês vão ter o mesmo envolvimento que o pessoal tem da manhã. De manhã tem participação de professores, de alunos, foi muito legal. Olha só, a gente aqui hoje tem um grupo de poeta, de escritor, de trovador, são pessoas que vieram divulgar o trabalho deles e motivar vocês também para vocês começarem um trabalho novo. A gente tem aqui hoje com a gente o Clério, ele está ali fora acabando de colocar o investimento. Clério José Borde, Ele é acadêmico das academias e presidente de um clube de trovadores. Vocês sabem o que é um trovador? É o que escreve, né? Hoje vocês vão ficar sabendo. Temos também junto com a gente o Roberto, que é poeta, escritor e também trovador. Temos também com a gente a Zenayde Magnolia, que ela é poeta, trovadora e professora de dança sênior. De manhã a gente quis perguntar, e não houve oportunidade, como seria essa dança sênior. Que a gente imaginou que você iria dançar e depois no final não aconteceu. A escola abre o espaço para vocês, agradece e está aberto os trabalhos. Quem é o primeiro é o? É o Clério José Borde, que vai dar isso. Gente, lembrando sempre, a participação de vocês, o retrato de vocês, é a imagem que eles vão levar da Escola Graça Aranha. Então a gente sabe que vocês vão participar, né, Débora? Com o maior carinho e envolvimento. Eu sugiro que vocês tenham com vocês papel e caneta, vocês vão precisar. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês agora à noite, participando deste evento. Meu nome é Clério José Borges, ó, está ali no banner. Eu sou da Academia de Letras e Artes da Serra, da Academia de Letras de Vila Velha, da Academia Mateense de Letras de São Mateus, da Academia Marataisense de Letras de Marataises, sou da Academia Iulense de Letras da cidade de Iuna, sou também da Academia Cachoeirense de Letras, sua academia correspondente, sou do Clube dos Trovadores Cachoeira e do Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo. Essas entidades aqui do Espírito Santo, sou de várias entidades do Brasil todo, desde o Amazonas até Porto Alegre, tem sempre alguma entidade que eu participe. Sou poeta, trova-doa e escritou cachá. É, só põe pra carregar aqui, ó, que tem um negocinho aqui, ó, tá, beleza. Dessa aí, ó, carrega. Muito bem, é, é, o, o, o objetivo nosso aqui, qual é? Nós estamos aqui pra convidar vocês, convidar vocês pro Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores, que vai ser realizado em Guarapari, nos dias 1, 2 e 3 de julho. 1, 2, 3 de julho, nós vamos ter um grande evento reunido os poetas trovadores lá em Guarapari. Esse evento, ó, que tá até aqui, ó, esse evento tem um concurso de trovas, e o tema é Minha Cidade. O que que é uma trova? Trova é uma poesia. Então, nós vamos ter, é, a trova. Cadê o professor que tava aqui ajudando? Cadê? Fez ali. Alguém, eu preciso de alguém aqui. Vai ligar lá, de um HD externo. HD externo pra ligar aqui, pra gente passar a exibição aqui pra vocês. Então, o que que é trova? Trova é uma poesia. Certo? Trova é uma poesia. Muito bem. Então, nós vamos explicar pra vocês o que é trova, como se faz uma trova. Então, é uma palestra rápida. Depois da minha apresentação, tem a apresentação do João Roberto Vasco Gonçalves e a apresentação da Magnória. Isso aqui é a instrumentália acadêmica. Quando a gente vai nas reuniões da academia, a gente usa esse fardão. É chamado fardão acadêmico. Vocês devem ter visto a Academia Brasileira de Letras, aparece quando tem a posse de algum imortal. Quem é acadêmico se torna imortal, porque o nome dele fica pra sempre gravado na academia. Então, usa o fardão acadêmico. Existe também a pelenine. A pelenine é como se fosse uma beca. Só a parte de cima da beca. Certo? É a pelenine. O fardão, então, acadêmico, tem a pelenine, que já é uma beca que é usada pelas pessoas que usam a acadêmica. Certo? Então, tem a academia que usa a pelenine, que é uma beca, né? E tem a academia que usa o fardão. Isso aqui é o fardão da Academia de Letras e Artes da Serra. Serra é a cidade da Grande Vitória. Vocês conhecem, tem a Igreja de Doceis Marcos, tem a Praia de Nova Almeida, tem a Praia de Jacaraíba. Essas medalhas aqui, ao longo da minha vida, como poeta, como escritor, eu recebi várias homenagens, várias medalhas. Então, essas medalhas aqui, são as medalhas que eu recebi como preços. Aqui, por exemplo, essa daqui, essa daqui vermelhinha, estão vendo aqui a vermelhinha? Isso aqui é uma comenda, chamada comenda Rubem Praga, que é dada aos escritores. Quem confere? Essa comenda é a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, lá onde ficam os deputados. Essa daqui é outra comenda também, a comenda, chamada comenda do Queimado, Chico Prego. Chico Prego foi um negro que liderou a revolta dos negros e escravos do distrito do Queimado. Os escravos lá na região da Serra se revoltaram contra a escravidão e invadiram a Igreja, no dia em que a Igreja estava sendo inaugurada. Essa é a revolta do Queimado, do distrito do Queimado, que na época pertencia à Vitória e hoje pertence ao município da Serra. Então, tem a ser esse negro chamado Chico Prego. Chico Prego. Certo? Então, essas histórias todas, a gente conta isso porque, como vocês viram, eu sou do Instituto Histórico de Geográfica da Instituição. Isso aqui é um folheto do nosso concurso de trovas. O concurso de trovas tem o tema Minha Cidade. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos falar sobre trova aqui, já está ali, e vamos falar. Quem quiser pode pegar uma folha, escrever, você tentar fazer uma trova. Não precisa ser certinho, basta que tenha rima. Faça a trova e depois entregue a folha com o nome de vocês, e-mail, dados da escola, informações. Informações, porque vocês vão participar do concurso. O tema do concurso é Minha Cidade. Mas, se vocês quiserem fazer sobre qualquer assunto, não tem problema. Tá? Não precisa de três. Pode deixar. A gente pode falar também sobre pátria também. Já que a lendaria que nós temos fala sobre a pátria também, tá? Foi bem lembrado aqui que a Magnolia falou. Então, aqui, ó, piscina de criação poética. Nós vamos falar pra vocês sobre trovadores, sobre troca. Essa aqui é a escritora Domitila Betrânia, lá de São Paulo. Ela é presidente nacional da União Brasileira de Trovadores. E ali o hino dos trovadores. Nós, os trovadores, somos senhores de sonhos mil. Somos donos do universo através do nosso verso. E as nossas trovas são bem as provas desse poder. Elas têm o docecundo de agradar a todo mundo. É a trova. Agora, o que que nós vamos, muita gente perguntar? O que que é isso? Trova. Então, tá lá, definição de trova. Trova é uma composição poética, é uma poesia. Pronto. Trova é uma poesia. Com quatro versos. Em poesia, cada linha se chama verso. Quando você pega o livro de prosa, tem lá escrito um conto, uma história, tudo. Ali é um livro de prosa. Mas, em poesia, cada linha se chama verso. E você faz uma poesia com vários versos. Quando a pessoa diz assim, Ah, faz um versinho aí pra mim. Tá errado. Por quê? Não é um versinho que se faz, é uma estrofe. Uma estrofe é um conjunto de versos. Um conjunto de versos. Porque, em poesia, cada linha se chama verso. Muito bem. Com rima. Pra ser trova, tem que ter rima. Rima é combinação do som. Certo? Vitória com história. Você termina uma linha, um verso com história, e outro que depois vai fazer um outro verso que fala sobre vitória. E aí você está rimando. Vitória com história. Certo? Aqui, ó. Tem sentido completo. Tem que ter sentido completo os quatro versos. Certo? E depois, cada verso tem que ter sete sírubas poéticas. São os versos sete silábicos. Sete silábicos. Chamados de redondilha maior. Redondilha maior são os sete versos. Redondilha menor são os cinco versos. Então, os versos que tem sete sírubas poéticas, ali está escrito, ó. Sete silábicos. Quer dizer, sete sírubas pelo som. Contada pelo som. Diferente da gramatical. Vamos explicar isso aqui agora. Aqui, essa trova. O primeiro quadro aqui. O casal brigando. Olha lá. Nessa vida de desordem, procuro evitar tropeço. Ela pensa que dá ordem. E eu fingo que obedeço. É a trova, viu? Quer dizer, a mulher pensa que está dando ordem. E ele finge que está obedecendo. Então, é uma trova. Conseguiu em quatro versos, ó. Cada linha é um verso. Conseguiu em quatro versos. Um sentido completo. E tem rima, vamos lá. Desordem com ordem. Rigou. O mesmo som. Depois, tropeço ou obedeço. Está com rima. Entenderam? Isso aqui é a rima. Depois aqui, ó. Nesta conta aqui, confira. Qual o resultado que indica? Quem divide cinco tira? Me respondam quanto fica. É a pergunta para vocês. E o ideal seria vocês responderem em trova. Quem de vinte, cinco tira? Está lá. Quem de vinte, cinco tira? Me responda quanto fica. Quanto fica? Quinze. Não é quinze? Quem tira cinco de vinte é quinze. Olha lá. Está vendo? Então, a gente nega seis. Olha lá. Nesta conta aqui, confira qual o resultado que indica. Quem de vinte, cinco tira? Me responda quanto fica. É uma trova. Você pode fazer a trova de qualquer forma. De qualquer... Sobre qualquer assunto. A trova, ela tem origem na Idade Média. É bem antiga. Tem mais de mil anos. Mais de mil, mil anos a trova. Ela era cultuada lá no sul da França. Num lugar chamado Provença. E era lá também na Península Ibérica. Que é a Península Ibérica? Todo mundo aqui sabe. Vocês não querem falar agora, mas sabe? Todo mundo sabe. Península Ibérica, Portugal e Espanha. Formam a Península Ibérica. Não é isso? Então, cultuada na Península Ibérica. Portugal e Espanha. Certo? E ela vem dos trovadores da Idade Média. Olha lá. Eles usavam aquele instrumento ali chamado alaúde. Hoje em dia, esse instrumento é o nosso violão. É o violão, entendeu? O alaúde, olha. E os trovadores, eles eram chamados a fazer trova para as pessoas amadas. As pessoas, por exemplo, um príncipe se encantava com uma determinada pessoa, uma princesa, mas não sabia como chegar até ela. Aí falavam para o trovador, trovador, vem cá, vou te dar um dinheirinho, vai lá, canta umas coesias lá para mim. Entendeu? Aí o trovador ia lá, cantava umas coesias lá, falava uns versos bonitos lá, e aí ele conseguia transmitir a mensagem para a amada. E dizia, olha, estou cantando aqui para vocês. Aí tem hoje em dia a serenata, aqui, olha. A serenata que é feita, está vendo? Ali embaixo a serenata. E os trovadores da Idade Média. Hoje em dia tem alguma coisa que lembra vocês? Alguma coisa? Disso aí, falar para a pessoa amada, mandar mensagem para a pessoa amada. É, vocês estão lembrados das músicas sertanejas? Alguém sabe alguma música de Leonardo, de Zezé de Camargo Luciano, de Jorge Mateus, não é isso? Não tem, eles não falam nas músicas dele a mensagem para as pessoas amadas e tudo mais, não tem isso? Então, essas músicas sertanejas, elas têm origem, olha aí, no trovador da Idade Média. Trovador da Idade Média, certo? Ó, a trova através dos séculos, ó, só para vocês terem uma ideia. Desde a infância convivemos com a poesia, inicialmente com os versinhos do cancioneiro escolar. Quando não havia TV, as pessoas, nos fins de semana, à noite, acendiam uma fogueira no quintal e cantavam versos. Faziam uma rodinha, alguém pegava um violão, alguém pegava uma sanfona ou concertina, né? E começava a tocar, aí o pessoal ia falando assim, ó, coloquei meu belo nome no teu relógio, querida. Faça agora o que quiser, dá só essa minha vida. Viu essa trova? É interessante. Só que ali, ó, o primeiro verso, ele não está rimando com o terceiro, mas o segundo está rimando com o quarto. Essa é uma trova também, só que ela não é uma trova perfeita que é concluada pelo grupo dos trovadores, pela União Brasileira dos Trovadores, entendeu? Por quê? Porque a gente pede para fazer a trova perfeita, mas isso aí também é uma trova. Ali, outra ali, ó, comum, fácil, chamada trova folclórica. Ali, batatinha quando nasce, põe, se esparrama pelo chão. Então, mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Isso é uma trova folclórica, uma trova popular. É folclórica porque ninguém sabe quem é o autor. Nós, hoje em dia, fazemos a trova literária, como obra de arte, como literatura. Mas existem aqueles que faziam a trova chamada trova folclórica, a trova anônima. E aí que tá. Olha lá, trova folclórica é a trova anônima, sem autor definido, ninguém sabe o nome do autor. Trova literária é a trova com autor, com autoria. Trovador, na Idade Média, era aquele que compunha e, por vezes, cantava composições poéticas. Os trovadores eram populares em Provença, Sudeste da França e na Península Ibérica. Fala aí, Península Ibérica, Portugal e Espanha. Muito bem, os trovadores fazem todos de origem nobre, compunham sua lírica na língua local. Na Península Ibérica usava a língua galego-português. Depois, trovador nos dias atuais, é aquele que faz a trova como obra de arte, como literatura. Ok? Aqui, definição de trova. A trova é uma composição poética, ou seja, uma poesia. A poesia, ela existe à nossa volta. Você está olhando aqui, está vendo a lua ali, aquilo é uma poesia. O luar que está ali é uma poesia. Quando o vento bate numa árvore e balança aquelas folhas, as galhas, isso é uma poesia. O nascer de uma criança é uma poesia. Tudo isso é uma poesia. Cabe a nós termos a sensibilidade de captar, de pegar essa poesia que está à nossa volta, transformar isso em palavras, colocar em palavras e passar para outras pessoas ouvirem. Isso, então, é poesia. E isso é o poeta. Ser poeta, você pode fazer o seu verso metrificado, com metrificação, com a montagem das cílulas todinha, com rima. E pode fazer poesia sem rima também, como vocês vão ver aqui. Está certo? Então, ali, a trova tem que obedecer as seguintes características. Isso é uma quadra. Quando eu falo assim, parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Isso não é uma trova. É uma quadra. Porque olha só o primeiro verso. Parabéns para você. Só tem seis sílabas. É uma quadra. Mas não é uma trova. Porque para ser trova tem que ter sete sílabas poéticas. Sete sílabas fortes. Obrigado, obrigado. Ser uma quadra tem quatro versos. Em poesia catarina, é denominado de verso. Olha lá. Pelo tamanho do 10, medir valor de ninguém. Sendo quatro versos breve, como a trova nos faz bem. Né? Às vezes você chega assim, olha um anão. Fala assim, ih, aquele cara é anão. Isso aí não deve ter valor. Aí vai ver. O cara é inteligente. Tem inteligência mais do que muita gente. Entendeu? Aqui também está dizendo. A trova é pequenininha. Mas ela vale muito também. É muito preciosa. Depois ali, tem o primeiro verso. Primeiro ali e tudo mais. Vocês já viram na Bíblia, né? Já viram a Bíblia. Na Bíblia tem o quê? Os versículos. O que é versículo? É um verso. Versículo é o significado de verso. Tá ok? Depois, o segundo. Cada verso deve ter sete sílabas poéticas. Cada verso deve ter sete sílabas. As sílabas são contadas pelo som. Difere da sílaba gramatical. É pelo som que se canta. Se conta a sílaba. Contar. Olha lá. Pelo tamanho não deve, tem sete sílabas. E a contagem vai até a sílaba forte, da última palavra. Então, a sílaba tônica, a sílaba forte. Olha lá. Medir o valor de ninguém. Sendo quatro versos breves, como a trova dos saibéis. A língua é achotá, moá. Em moá, ocorre uma erisão. Duas vogais. Então, é a contagem pelo som. Você não fala. Com, bu, a, trova. Não. Você conta pelo som. Comá. 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 Entendeu? Você está contando pelo som. Então, aí dá sete, ó. Sete. E na outra anterior, lá, sendo quatro versos breves, até breves, tem que ter sete sílabas. Porque o mesmo conta. Porque até a sílaba forte, a sílaba tônica. Mais à frente nós vamos ver melhor aqui. Terceiro, a trova tem que ter sentido completo, independente. O autor da trova deve colocar nos quatro versos toda a sua ideia. A trova difere dos versos da literatura de Cordel. Onde enquadram o sextilha, o autor conta uma história que no final soma mais de cem versos. Ou seja, mais de cem linhas. A trova possui apenas quatro versos, ou seja, quatro linhas. Ok? A rima. O que é rima? É um som igual. Olha lá. A rima poderá ser do primeiro verso com o terceiro, do segundo com o quarto. Pelo tamanho não deves, está rimando com breves. E medir valor de ninguém, ninguém está rimando com bem. Deves rima com breves, ninguém rima com bem. A rima poderá ser do primeiro verso com o terceiro, do segundo com o quarto. No esquema A, B, A, B. Tem rimas também, A, B, C, B. E depois A, B, B, A, A, B, B. Mas isso interessa para vocês agora. Interessa para que vocês saibam que tem que ter rima. Certo? Para ser uma trova. Está bom? É isso aí. Metrificação. Contagem do verso e expansão. Anotem essa palavra aí. Essas palavras. São palavrões, não é, Rolados? Palavrões, olha só. Metrificação. Está contando a métrica. Está contando. Você já viu o fita métrica? Não tem lá para contar direitinho? A metrificação. Você faz a contagem métrica. Contagem do verso. Escanção. É a mesma coisa. Escanção significa a metrificação. A contagem do verso. A primeira coisa que deve ser ficar bem clara, quando se fala em metrificação de verso, é que a poesia, quando estamos sons e não sílabas, na trova não é diferente. E quando dizemos que a trova deve ter sete sílabas, fica bem claro que queremos dizer sons. Ou sete sílabas fônicas. Fônicas. Pelo som fônicas. Fiz minha adolescência generosa. Tem doze sílabas gramaticais. Quando você conta, tem na gramática. Mas quando você conta, em poesia, olha lá, sílabas fônicas, tem lá. Fiz minha adolescência generosa. Até o uró de roça, tem dez sílabas. Então, tem dez sílabas métricas só. Porque a última que eu falei, não conta. Na sílula forte, na última balada. São várias diferenças de sílabas gramaticais e sílabas fônicas. Onde destacamos. Na poesia, só contamos até a última sílula tônica. Som mais forte, na última palavra de cada verso. Desprezando os demais sons. Se, por exemplo, o verso terminar com a palavra pássaro, a sétima e última sílula do verso deve ser pá. Se terminar com trova, será trova. E se for amor, será amor no final. Entendeu? Então, quando você tem pássaro, você tem aquele belo pássaro. Aí, pá, tem que dar sete sílabas. Não é? Você não vai falar. Pássaro? Pássaro, não. A sílula forte está em pássaro. Então, tem que ser sete sílulas poéticas até pássaro. Olha lá. Veja essa trova, então, final ali. Olha só. Veja bem como o trovador conseguiu descobrir um machado. Olha só que coisa linda, maravilhosa. O cara está se despedindo da namorada, da esposa. A esposa está aí embarcando no navio. Aí, ele está com o lenço, né? Aí, vai acenar o lenço. Então, o que ele diz? O lenço, se despedindo dela. Ela está lá, está no trem, está no navio. Ele está com o lenço se despedindo. Olha como é que ele fala aqui. Olha aqui, ó. Meu lenço na despedida, tu não vistes em movimento. Lenço molhado, querida, não pode agitar-se ao vento. Por quê? Ele estava chorando, enxugou as lágrimas, molhou o lenço. O lenço não pode se agitar no vento. Entendeu? Você vê o machado da trova. Como a trova é uma coisa bonita, maravilhosa. Quando a pessoa consegue construir, fazer a trova. Segundo o escritor Jorge Amado, é o escritor que tem mais livros publicados no mundo. No livro, traduzidos por várias línguas. Olha lá. Não pode haver criação literária mais popular e que fale mais diretamente ao coração do povo do que a trova. É através dela que o povo toma contato com a poesia e, por isso, mesmo a trova e o trovador são importais. Todo trovador é poeta, mas nem todo poeta é trovador. Nem todos os poetas sabem metrificar, fazer um verso medido. Nem todo mundo sabe contar cenas. Então, tem muitos poetas que não fazem trova porque eles não sabem metrificar. Não fazem, por exemplo, o soneto porque eles não sabem metrificar. Mas eles não deixam de ser poeta. É poeta igual o médico. Você já viu no médico? Você vai no hospital, tem um médico. Tem um médico, um é cardiologista, o outro é ginecologista, o outro é médico gerial e assim vai. Várias especialidades, não é verdade? Todos são médicos. Quer dizer, todos são poetas. Mas cada um tem a sua especialidade. Tem o sonetista, tem o trovador e tem aquele que é um poeta e que faz poesia livre. Que não faz rimada, que se diz, eu sou poeta moderna, não quero saber desse negócio de rima, de rimar nada não. Eu quero fazer a poesia livre, sem contar a genética, sem contar nada. Entendeu? Então, tem isso também, tá? Então, esse é um exemplo aqui. Aqui, ó, a troca que eu tenho na porta da minha casa, lá no bairro Lico Salles, em Carapina, lá na serra. Não sei se for nem lá, passar lá, vão lá tomar um cafezinho com a gente. Aí chega lá na porta da minha casa, está essa troca aqui, ó. Nesta casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela. Porém, os dois mandam amor. Agora, ó, veja só, essa outra troca, olha só que maravilha, hein? Olha só que maravilha, já perceberam? Já leu a outra troca? Olha lá, que maravilha, olha só. Aqui, ó. Ficou pronta a criação, sem um defeito sequer. E atingiu a perfeição, quando Deus fez a mulher. Aqui, é uma reis, aqui, ó. É uma reis, essa troca, viu? Ficou mais perfeita a criação, quando Deus fez a mulher. Você viu o achado, como é que é bonita a troca? Muito bem. Claro, consegui. Aqui, ó, troca o poema monotrófico, ó lá. Grave essa palavra aí, ó. Vocês nunca vão ouvir essa palavra mais, tá vendo? Monotrófico significa uma estrofe só. Uma estrofe só, tá vendo? Contém uma estrofe apenas, com quatro versos, heptaciláctos. Redondilha é maior. Os versos de sete símbolos são chamados também heptaciláctos. Quando um time ganha sete vezes o campeonato, se fala heptacampeão. O Brasil deixou de, é, 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 penta, né? Tem depois hexa e tem heptacampeão. Um dia nós vamos chegar a ser heptacampeão de futebol. Sentido que se completa com seus quatro versos. A troca não tem título, tá? Então, ó lá, a situação está tão feia, minha grana tão escassa, que o vizinho churrasqueia e eu passo o pão na fumaça. O outro faz o churrasco, ele não tem nem o que comer, aí acaba só sentindo a fumaça. Aí diz que passa o pão na fumaça. Ó, a troca também é chamada de quadro ou quadrinha, mas essa definição não é perfeita. Uma vez que as regras rígidas da troca não se fazem necessariamente na quadra. A quadra não obedece isso. Tem muita gente que fala assim, ah, eu vou fazer uma trovinha. Tá errado. Não pode dizer trovinha, tem que dizer trova. Porque o esquema da trova mais aceita é de rimas alternadas, A-B-A-B. Ó lá, ó essa outra trova ali. Desconfie que a saudade não gosta de ti, meu bem. Quando tu vens, ela vai. Quando tu faz, ela vem. Percebendo ali a mensagem? Ó, poesia. Definição de poesia, ó. Arte de criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem em que se combina sons, ritmos e significados. Quando você combina o som, o ritmo, você está fazendo uma poesia. Um poema. Poema é uma obra inversa ou não, em que há poesia. Composição poética de certa extensão ou enredo. Uma poesia, você já faz baseada no som, no ritmo. E o poema, não. O poema você já constrói ele maior, com enredo, conta uma história, uma situação. O trovismo é um movimento nosso, na prova no Brasil. O neotrovismo é a renovação com a fundação do Clube dos Trovadores Capixaba. Quando nós estivemos lá, falando em rede nacional, no programa Sem Censura, da TV Educativa, com o Leda Nardi. E aqui tem uma poesia do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, um grande poeta português. Certo, Portugal nos deu alguns poetas muito importantes, como Camões, como o Fernando Pessoa, como a Florbella Espanca. Quem nunca ouviu falar, anota aí, procura conhecer. Florbella Espanca. Nunca ouviram esse nome? Uma grande poetisa portuguesa. Portuguesa, infelizmente, morreu cedo. Morreu cedo. Mas, Fagner, o cantor Fagner, fez uma música, um poema dela, que é famosíssimo no Brasil. Minha alma de sonhar-te anda perdida. Meus olhos são dos séculos de te ver. Entendeu? Aí, vocês já viram essa música do Fagner? Fala sobre o poema de Florbella Espanca. Muito bem, ali, ó, Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. Certo? Essa trova foi tirada de um poema que ele fez. Olha lá. A Autopsicografia. Ele fez um poema com três estrofes. Olha lá, está vendo? Três estrofes. Ele fez um poema. De lá se tirou essa trova que ficou famosa no mundo todo. Poeta é um fingidor. Certo? E aí conta essa história. Muito bem. Aqui, ó. Em meio a crente tormenta, Jesus Cristo é o meu farol. Seu doce amor me orienta e me ilumina como o sol. Ali, ó. Encontrei que sensação na praia em manhã feliz, numa garrafa oração de São Francisco de Assis. Aqui a outra. Ao deparar com a cena de uma boa escorregada, confesso que tem um prendo, mas não segura a risada. É quando a pessoa escorrega, né, e todo mundo começa a rir. Entendeu? Ali eu fiz uma trova com quase nisso. Certo? Aqui, ó. No esticionário, a definição de trova, ela está meio deturpada. Ela não está dizendo a verdade. Ela é a composição lírica ligeira, mais ou menos popular. Quadra de tom popular. Trovador. Designação dos poetas líricos do século XII, XIII, do sul da França. Especialmente da Provença. Eles não falam sobre o trovador literário, porque somos nós que divulgamos agora a trova como obra de arte, como literatura. E aí vai, tá vendo? Olha lá, aquele que trova, poeta, poeta medieval, Menestrel. É um Menestrel também, chamado Menestrel. Aqui, ó. Minha pátria tem o hino, palavras de encantos mil. O bravo de amor divino, proclamo por meu Brasil. Isso é uma jovem, uma Priscila, que está ali do lado da Presidente Nacional do ABT. A outra trova ali, pátria, povo, é educação, é justiça e identidade. É catar a tradição de viver a liberdade. A trovadora de Santos, São Paulo. Aqui. Aí tem mais trovas aí, tá vendo? Fazer trovas sobre férias. Que ideia mais maluca. Nas férias, quero passear, brincar, descansar na cuca. Fez uma trova. Vocês viram ali, ó. Ela não rima. Férias não rima com passear. Ela só tá rimando o segundo verso, maluca com cuca. Mas é uma trova também. Foi assim que criou o concurso na escola, tá vendo? E aí, quais as trovas aí, ó? Trova, tacola. Ah, tacola. Ó, quando vocês forem fazer avaliação, ou forem fazer... É avaliação, prova, né? Uma prova, né? E aí, tiveram que ir. Ninguém cola aqui, eu sei que ninguém cola, né? Mas se acontecer algum problema, vocês vão falar essa trova pra professora ou pro professor. Professor, esteja certo. Não colei nem um pouquinho. Se o caderno estava aberto, garanto que abriu sozinho. Isso é uma droga, viu? Então, isso aí é uma prova de um trovador lá de baixo motor. Águia de Freitas Continho. Ele fez esse achado muito interessante, né? Aqui, ó, temos esse nosso poema, Matosalem, Boncê, Malbécio. Aqui, ó, falando sobre as minhas trovas, ó. Aí, eu tô dizendo ali, ó, capixaba preguiçoso, eu juro que não nasceu. Se nasceu por ser teimoso, eu juro que já morreu. O que que eu tô dizendo ali? Que não existe capixaba preguiçoso, não é isso? Não existe. Aqui, Luiz Otávio, o príncipe dos trovadores brasileiros. É uma prova dele, ó. Toda noite, ao me deitar, por certo, você reprova. Eu me esqueço de rezar e fico fazendo trova. É aí, uma prova. Uma prova pequenina, tão modesta, tão sem glória, bem pouca gente imagina que também tem sua história. Cada quadrinho que faço, em hora calma ou em calma, é pequenino um pedaço que eu mesmo furto a minha alma. Luiz Otávio, nosso príncipe dos trovadores. Trova é uma coisa. Literatura de cordel, outra coisa. Literatura de cordel, você conta uma história em versos que são... Em vez da trova, você faz quatro versos. Literatura de cordel, você faz seis versos, chamadas de cestilhas. Então, ó, o cordel era como se fosse um livrinho. Aconteceu uma coisa, Getúlio se matou. Foi lá, morreu o presidente Getúlio, acabou se matando. Aí, naquela época, não tinha televisão, a televisão estava reiniciando, não tinha rádio, nem todo mundo no interior. E lá no Nordeste, o jornal era um livrinho de cordel. Aqueles livrinhos lá pinturados. O trovador, o repetista, botava essas poesias no livrinho, contava a história, ó, Getúlio se morreu e tal. Tudo em rima, tudo certinho. E aí, saía vendendo o livrinho nas feiras. Ia nas feiras na cidade. Como vocês têm feira aqui, não tem feira aqui? Não tem a feira que vende legumes, verduras e tudo. Pois é, ia nas feirinhas vendendo. Então, o livro de cordel era considerado um jornal do Nordeste. E até hoje tem esse livrinho de cordel. Aqui, ó, essa poetista aqui, Katia Bob, lá de Conceição da Barra, que trabalha no Balácio Anchieta, ela é a maior cordelista capixaba. Tem mais de 200 livros de cordel, Katia Bob, tá? Aqui, ela fala os cordéis dela, olha uma boa de cordel que ela fez. Ela fala os cordel sobre tudo que tem. E ali tem um livro de cordel, meu, tem aquele ali, ó, Vampiro Lobisão de Chacaraí, é um livro de cordel que eu fiz também. Então, aqui tá aqui, ó, Vampiro Lobisão de Chacaraí. Como é que é, ó, veja? São seis versos, chamados de cestilhas. Cestilhas. Ó lá, vou narrar para vocês a história verdadeira, que não é de português, não, tô com brincadeira. A história do rompido Lobisão de Vieira. Foi em 1915, esse caso se passou, testemunhou a minha mãe, que o Lobisão de cantor, mas parecendo gemidos, que a alma dela gelou. O lugar de Chacaraí, no litoral capixaba, lá na Alcajuí, só mesmo com muita Goiá. Muitos homens se falaram, essa conversa não acaba. Jacaraíbe de ontem não tinha mesmo a beleza, como vê-se atualmente com toda a sua riqueza, de garota, sol e mar, que nos dá a natureza. Aí vai, contando a história. Aí eu conto a história de um velhinho que vivia na mata, assustando as pessoas. E era chamado de Vampiro Lobisome, porque ninguém podia passar nos caminhos da mata antiga, lá em Jacaraíbe, porque ele assustava todo mundo. Então, isso é chamado de Vampiro Lobisome. como ele era chamado. Aí uma velhinha falou assim, não, vou descobrir aqui, um negócio é esse. Qual o segredo desse cara? Por que ele assusta todo mundo? Aí foi lá, chegou lá e descobriu que ele tinha um negócio espetado no nariz e que estava dando muita dor. Ele só vivia gemendo, gritando, e aí espantava todo mundo. Aí ela foi lá, deu um fundo de rolo para ele, ele jogou no nariz, aí aquele negócio espetado saiu fora, aí pronto, ele chegou, deu de recompensa para ela um pote de ouro. Então, isso é uma historinha, a história de uma lenda, baseada em uma história, numa lenda e tudo mais, entendeu? Vocês podem fazer aqui, qualquer lenda que tiver aqui, na cidade, aqui nos bairros, aqui na região aqui próxima, entendeu? Aqui, o nosso amigo Gerson dos Santos, lá de Pernambuco, também, que conta a história do seu lugar chegando no céu. O cara, um velhinho, que morreu, aí ele está contando como é que foi a chegada dele no céu, se encontrou com o São Pedro e tudo mais. Aí ele diz ali, a nossa literatura ficou triste, sim, senhor, com a morte de seu nunca, personagem que inspirou. Os poetas bordelistas que escreveu o seu mau humor. O cara era malgurado, para ele nada estava bom, nada estava legal, entendeu? Aí é o Gerson dos Santos. Aqui para cá, aqui, o repentista, já o repentista é aquele que conta a historinha de um bordel com a viola, ele conta o violeiro, vocês aqui estudam à noite, ninguém assiste a novela Velho Chico, né? Às vezes, o que assistia é só no sábado, né? Mas a semana passada, o coronel Sarué, Sarué, né? Sarué, o coronel Sarué? Sarué, Sarué, o coronel Sarué, na hora que chegou na venda lá na novela, aí estava o repentista do lado dele, aí gostou para ele um vídeo de cordel, olha aqui, o coronel, vivi que nós fizemos aqui sobre o senhor, aí ele falou assim, olhou, o senhor tem que tratar, faz um monte aí, espalha para todo mundo, eu quero que todo mundo conheça a minha história, então, eles, os coronéis antigos do Nordeste, tudo, eles davam muita força para o repentista, e o repentista, temos aqui o buli-buli, lá em cima o Ceará, ele é o repentista que mora lá na Serra, é o repentista aqui do Espírito Santo, ele faz uns versos de improviso, improvisa da hora, você dá um nome aí, fala assim, ó, aquele professor, ele tem o apelido tal, aí dá o apelido do professor, aí ele improvisa na hora, faz o verso na hora, são os violeiros, os repentistas, os nossos trovadores, vocês tem também o rap, já que fala o rap, o hip hop, o break, o pessoal que fala o break, também que improvisa, fala na hora, conhece isso aí, conhece, vocês conhecem, pois é, o rap, o americano, eu de origem americano, olha lá, rap, rap e o pedra, ritmo e poesia, certo? Ritmo e poesia, é o rap, isso também é, também a poesia, a literatura, é baseada nessa literatura de bordel, nos bordelistas, tá bom? Aqui, outro tipo de poesia, acróstico, acróstico, olha lá, Rafael, ela fez uma poesia, usando as letras, o nome dela, isso se chama acróstico, olha lá, Deus abençoe o seu dia, aí se fez a poesia, Deus abençoe o seu dia, vocês observam aqui o seguinte, olha, não tem métrica, não tem rima, cadê a rima ali? Deus abençoe a poesia, olha lá, sabedoria, dia, para você, necessidade, não está rimando nada, mas é uma poesia, porque a pessoa conseguiu fazer, botar os versos direitinho, e fez o acróstico, igual ali, Rafael, risonha, alegre, feliz, amiga, esperta, legal, amiga, ela repetiu o amigo até duas vezes, mas em compensação, ela fez uma poesia, com o nome, quando se faz uma poesia, colocando as letras, o nome assim na frente, é chamado de acróstico, ok, anotado aí? Raikai, Raikai é considerado o menor poema na literatura, Raikai é a poesia japonesa, olha lá, considerado o menor poema do mundo, chegou ao Brasil no início do século XX, por tradição é um poema composto por 17 sílabas distribuídas, em versos de 5, 7 e 5 sílabas, é o Raikai, é sentido, e sem necessariamente ter rima, não precisa ter rima, certo? É um poema de louvor à natureza, quando você louva à natureza, então o assunto do Raikai, é a natureza simbolizada pelo Kigo, ou seja, um evento particular, particular associado com a estação do ano, aí você vê aqui, noite fria, noite fria, luz da lua, estou feliz, pronto, fiz o Raikai, por quê? Porque eu falei sobre a natureza, falei sobre a noite fria, fria, falou sobre a luz da lua, um evento natural que ocorre, não é isso? E estou feliz, certo? Então é isso que é o Raikai, é quando você se inspira, geralmente o coeta, ele anda sempre com um papelzinho aqui no bolso e uma caneta, ele olha assim para uma situação, aí resolve fazer uma trova, resolve fazer um Raikai, que é bem simples fazer, só que depois ele acerva, o Raikai brasileiro tem que ter 5, 7, 5 sílabas, poética, metrificação, certo? O japonês não tem nada disso, não tem, não tem essa contagem silábica não, aqui exemplo de alguns Raikai, no caminhão da mudança tem sempre espaço para a esperança, a estrela cadente me caiu ainda quente na palma e na mão, Paulo Nenis, que é considerado o maior Raikaiista brasileiro, aqui embaixo, luxo saber, além dessas tem, o céu...